A gente está aqui pela rede de aparelho de comunicação, aqui na estante do nosso amigo Zé da Pama, a estante das cachaças da Chapada Diamantina. Zé da Pama, gostaria que você falasse para a gente e apresentasse as cachaças que estão expostas aqui na estante. Eu já vi aqui que tem várias cachaças de várias regiões aqui, então gostaria que você falasse para a gente um pouquinho aí. Ô Gilmar, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar dos nossos produtos no Festival da Cachaça de Abaíra. O Festival da Cachaça em Abaíra está dando oportunidade a outras marcas de cachaça. Por exemplo, aqui nós temos Abaíra, a Serra das Almas, a Caraguataí, Princesa da Chapada, Canacayana, Paramirim, entre outras cachaças que estão fazendo parte do Festival da Cachaça. O festival, ele tomou uma dimensão que outras cachaças saem de outros municípios para poder participar do evento do Festival da Cachaça Abaíra. Nós temos aqui açúcar mascavo, rapadura, entre outros produtos. O estande da Copama também tem feito um trabalho excelente com degustações, com coquetéis. Paramirim está aqui com froso, sorvete de cachaça. Então o festival está dando uma oportunidade, outras marcas de cachaça de qualidade a participar desse grande evento. Muito bem, e aqui você tem várias marcas de cachaça aqui, né, Serra? Olha, cita aí algumas marcas, pega aí a garrafa, pega aí duas garrafas, duas marcas que estão aqui na sua estande. É, eu quero mostrar aqui duas marcas de cachaças orgânicas. A primeira cachaça orgânica do Brasil é a Serra das Almas de Rio de Contas. E a segunda cachaça baiana é a Caraguataí orgânica, três madeiras. Quer dizer, é uma cachaça da micro região, em torno de Abaíra, que tem três madeiras no processo de envelhecimento. Então é inovação. E tem outras cachaças, como a Princesa da Chapada Diamantina, que mostra o símbolo da chapada. E entre outras marcas, temos a cana caiana, que é de Jusciap, uma cachaça diferenciada. Olha o rótulo, olha a beleza dessa cachaça. É uma garrafa com formato de cana. Então o festival da cachaça em Abaíra é cultura. Dá oportunidade a outros produtores de cachaça. Então, Jumar, tem sido um sucesso. O público tem visitado, comprado. E eu estou satisfeito com o resultado, que eu vendi muita cachaça. E também nós temos outros produtos aqui, que é o açúcar mascavo, que é um produto natural aqui na nossa região. Orgânico também. E a gente está comercializando, vendendo. Hoje só sobrou dois saquinhos de açúcar. Vendemos tudo, que é um produto orgânico, com rotação de cultura. E o público valoriza esses produtos em um evento como o Festival da Cachaça Abaíra. Muito bem, então, Zé da Pama, obrigado pela participação. Então, gente, a gente aqui, ó, direto aqui da estande do nosso amigo Zé da Pama, né? Onde tem aqui cachaças, várias cachaças da Chapada Diamantina. Zé da Pama, obrigado, viu? Então, gente, direto aqui do Festival da Cachaça 2023, aqui na estande, aqui do nosso amigo Zé da Pama, de várias cachaças da Chapada Diamantina. Zé da Pama, obrigado.